Fala galera, belezinha? Jorogê tá na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Horaplay. Se não é inscrito, inscreva-se e torne-se um da hora. E meu amigo Nero, o dólar já chega descendo aquele like também, porque o negócio é o seguinte, bora falar de Era do Dragão, o Veilguard. Olha só que coisa mais interessante, gente, porque o lançamento do mais novo lixo identitário aqui dos nossos consagrados estúdios ocidentais de videojogos, literalmente foi ofuscado pelo recente Monster Hunter Wilds. E detalhe, foi pela beta, ou literalmente pela demo do jogo, tá ligado? Confere sua inscrição, confere o sininho, porque o cenário aqui é preocupante para a nossa querida BioWare e a sua mais nova iniciativa, aonde pessoas precisam pagar flexões quando erram os pronomes dos seus amiguinhos. Olha só que coisa interessante, né gente? Bom, Veilguard foi lançado e foi completamente destruído pelo beta de Monster Hunter Wilds. Lembrando, tem uma loeraça totosa Gema, né? Uh, rapaz, eu tô doido pra ver as cosplayers da Gema, cara. Ô, personagenzinha sensacional. Parabéns, Capcom, tamo junto. E aí, cara, o que que acontece? The Veilguard, né, que foi lançado recentemente, alcançou aí um pico de lançamento de 70.400 jogadores. Por jojetão, por jojetinha. É um número grande, né? Calma, meu amigo Neardola, porque já já a gente vai conferir os números de nosso consagrado Monster Hunter. E aí, cara, o negócio é o seguinte, ficaram felizes, vocês estão ligados? Ah, o jogo é um sucesso, tá óbvio que eles vão falar que o jogo está sendo disruptivo aí, certo? Mas o nosso querido SteamDB não vai mentir nesses quesitos. E aí, o que que acontece? Monster Hunter Wilds, vocês já estão vendo aí, teve um pico de nada mais nada menos do que 463 mil jogadores na beta. Obviamente que a gente pode trazer o parâmetro de que o acesso a essa beta é gratuito, enquanto o nosso querido Dragon Roller custa em torno de 60 dólares. E aí, gente, 60 dólares para você errar os pronomes do dragão menine e aí você paga aquela flexão. Vamos ver se a galera vai começar a ir para a academia, cara. De repente, os lacrolinhos vão ficar tudo bombadinhos, olha só. Errou o nome do amiguinho, foi fazer ali um lag preso, olha só que coisa interessante. Até que, enfim, essa merda pode servir de alguma coisa, né? Bom, mas o que que acontece é o seguinte, se a gente trouxer outros parâmetros de lançamento, é aí que a situação fica braba para o nosso querido Dragon Age, The Veil Guard. Por quê? Porque, por exemplo, nem é um jogo, tá? Não estamos falando do Black Mifu Kong. Se fosse o jogo mesmo, aí seria uma humilhação completa, porque a gente teve um pico de mais de 2 milhões de players lá com o Black Mifu Kong. Mas o benchmark, ou seja, uma demo somente para teste gráfico para você rodar na sua placa de vídeo para ver se você rodava o jogo ali tranquilo, teve um pico de 85 mil players. Então, cara, tem mais gente que prefere pegar e testar o seu PC para ver se roda o Black Mifu Kong do que indo jogar Dragon Merda The Veil Guard, cara. Olha só que coisa interessante, cara. Realmente é bastante humilhante a situação da nossa querida Bioware e do seu estúdio responsável pelo nosso consagrado The Veil Guard. Bom, e aí, cara, assim, o jogo acabou de ser lançado, então a gente pode dar essa colher de chá, pois ainda tem final de semana. Então a gente pode ver um aumento aí neste pico, mas eu não sei não, viu? Não sei não, a situação não está muito boa para a nossa consagrada EA, pelo menos no que diz respeito a estes títulos um pouco mais story-driven, ou seja, fora ali dos eixos de dinheiro infinito que a nossa consagrada Artes Eletrônicas, né? Tem ali com FIFA e outros joguinhos malucos aí, certo? Mas, por exemplo, ó, franquias daí que eram gigantes no passado e que agora estão na merda, tá? O próprio Dragon Age, recente, né? Need for Speed morreu, entendeu? Battlefield querem tentar de novo, mas com certeza vai ser outro fracasso, entendeu? Eles não tem mais o que fazer com Battlefield, me desculpa, cara. Calfdush agora está reinando solo, tá ligado? Tem um monopólio completo da parada toda. E aí, cara, talvez o Veogard tenha aí um aumento relativo aí do seu lançamento com o primeiro final de semana, porque foi isso que aconteceu com o nosso consagrado Metaphor, ReFantagio, que viu o seu pico de contagem de jogadores atingir na época do seu lançamento 85 mil players. Só que aí que está a grande situação. Metaphor é um jogaço, é um baita de um game bom pra caramba, enquanto o Veogard é só mais um lixo progrestiça que destruiu mais uma franquia amada aí dentro da comunidade gamer, né, cara? Mano, se trouxer outros parâmetros, como por exemplo o próprio Dragon Ball Budokai tem kite zero retorno aí da parada, que teve aí um pico de 122 mil pessoas, cara, só fica uma situação bem mais complicada para o nosso querido Veogard aí, cara, porque realmente é o ápice, aí algumas pessoas a gente já vai ver falar, é o retorno da BioWare, mas muitas pessoas já estão concretizando de que a nossa querida BioWare está morta, tá ligado? Então, este aqui se chama Lápide, na verdade, Dragon Age The Lápide deveria se chamar este consagrado título, por quê? Olha só que coisa interessante, todo mundo sabe que isso aqui é enviesado, você bate o olho e sabe que o dragão é menino e que essa moça aqui é empoderade, né? E aí, cara, quando a gente pega, né, toda essa situação, todo este escândalo, na verdade, de tentativa de manipulação das notas para colocar que o jogo é o melhor jogo já lançado na história e afins, aí a gente entra aí nestas águas tenebrosas, aonde as empresas ficam falando de review bomb, ah, estou sofrendo review bomb desses incels, botes malditos, a gente vê, cara, literalmente eles praticando o que é chamado de astroturfing, né, que é literalmente o quê? É literalmente manipular ali a opinião pública, os reviews, né, talvez molhando a mão deles, talvez falando, ó, você não vai mais receber joguinho da gente e tal. A gente sabe que tem um lado bastante perverso, maluco e egoísta dentro da indústria dos games, mas neste caso aqui da BioWare, é literalmente para esconder aí o produto enviesado ideologicamente que eles acabam de lançar. Bom, essa questão do astroturfing, Gui Santos trouxe aí um parecer porque eles tiveram acesso a uma fonte lá que mostrou quais são as exigências da nossa consagrada Electronic Arts, no que diz respeito aí a reviews de The Veil Guard, cara, com um monte de coisa, ah, não pode associar a sua review a questões ideológicas, não pode falar de feminismo, não pode falar que tem cicatrizes de remoção de seios aqui no jogo, não pode falar de nada disso, né, muita putaria. E aí, cara, o que acontece é o seguinte, o nosso querido Mark Cerny, ex-líder de equipe de UO e afins, é ativo, é nosso consagrado aí da Liga Neurodola Internacional Sem Limites, falando então a respeito dessa tentativa de manipulação, de avaliações e também de não distribuição de códigos de review a criadores mais críticos em relação ao jogo. Ou seja, vamos pegar o Zangado, por exemplo, o Zangado tá alfinetando, tá pegando ali os jogos enviesados e falando, olha gente, isso aqui é complicado, isso aqui é zoado, ele já ficaria fora, provavelmente o Zangado não pegou a sua review, a sua cópia de review de DVO Guard pra poder fazer ali a análise pra rapaziada, né, inclusive tô doido pra ver este vídeo, viu, Zangado? Provavelmente você vai ter que comprar o jogo aí, mas não tem problema não. É, e aí, cara, a gente tem então a Bioware, porque literalmente as reviews que saíram são só de grandes portais e todos deram 10, 9, 8, 9,5, e cara, se você for, olha só, cara, atrás das reviews, como o Factual Life falou aqui, cara, que o jogo é completamente maluco, é completamente ruim, né, e também tem um fator ideológico, só que as reviews em si, elas têm meio que um parâmetro muito similar. Sabe quando você lê 10 coisas que deveriam ser diferentes, mas meio que são iguais? Sabe quando você teve aquele negócio lá nos Estados Unidos, sobre as eleições, aonde diversos telejornais pertencentes a mídias ali mais enviesadas sempre chegaram com aquele jargão do isto aqui é prejudicial para a nossa democracia? É o que a gente viu aqui em The Veil Guard, cara, muitas reviews colocando, velho, nada mais nada menos do que as mesmas palavras, as mesmas sentenças, ao ponto de ser tipo, ah, é o retorno, é o retorno para o que era a Bioware, a Bioware está viva, a Bioware retornou, tá ligado? Todos, todas as reviews de lançamento de The Veil Guard vieram com este mesmo argumento, tá ligado? de que era o retorno, ah, é um jogo ímpar, é um jogo disruptivo, todos estão com o mesmo discursinho, cara, então é muito triste ver ao ponto que chegou a Bioware, ao ponto que chegou a EA também, e a gente já esperava isso dela, né, mas todo mundo está dentro da mesma casa, e sinceramente, gente, olha, não sei qual dos diversos estúdios da Bioware foi o responsável para o The Veil Guard, mas a gente já viu a nossa querida Sony fechando aí o estúdio responsável pelo nosso querido Concorde, sinceramente falando, pode acontecer algo similar, pelo menos com o estúdio responsável por Dragon Age The Veil Guard, pois, olha só, a Bioware já está vendo que está dando ruim, na verdade já deu ruim desde a época do lançamento do trailer, tá ligado? A galera já sabe que isso aqui é uma trolha enorme que a gente tem que passar longe, entendeu? Mas, eles estão querendo fazer o controle de danos porque eles têm outro projetinho de merda que está chegando, que é também a Yatumba para a franquia Mass Effect, falando que o próximo jogo vai manter o tom maduro da trilogia original, só que a grande questão é a seguinte, pode manter o tom que for, velho, Domenó, Redemol com Nona, não importa, o campo harmônico que vocês desejam vilipendiar e destruir, a grande questão é, vai selar Krati, eu já sei disso, olha o naipe desse sei lá o que do Mass Effect aqui, cara, que hopit é essa, velho? Eu já sei que isso aqui vai ser tranqueira, meu queridão, entendeu? Então, eles vêm falando, não, não se preocupem, a gente vai manter a essência, a gente vai botar para quebrar, se prepara, o próximo Mass Effect vai ser do baralho, meu irmão, me desculpa, mas, assim como disse algumas pessoas aqui nos comentários dessa matéria do Baldi de Comics, Bom, se Dragon Age já não está vendendo bem, Mass Effect provavelmente não vai nem sequer ver a luz do dia, né cara? E aí o pessoal falando que talvez a Microsoft compre, olha, eu vou dizer para vocês, a EA, a EA não, a Xbox já está uma bagunça enorme, né? Vocês estão ligados, quem acompanha os vídeos aqui já está sabendo destes pormenores, mas a grande questão é, a Microsoft compraria a EA? Ela seguraria essa jeba aí, cara? Sinceramente falando, eu acho que não é um bom negócio, principalmente porque a Microsoft precisa estruturar o Xbox, o gerenciamento lá, já passou da hora de ser revisado, entendeu? Porque está acontecendo ondas e ondas de demissões, um monte de projeto parado, um monte de projeto que está ainda sendo executado sem previsão de lançamento, ou seja, literalmente um dreno de dinheiro, diversas questões relacionadas a divisão Xbox. Agora, no que diz respeito à BioWare, me desculpa gente, a BioWare já morreu, acabou, não tem mais esse negócio, talvez o Inquisition, lá tem gente que também não gosta do Inquisition, mas o que a BioWare já foi um dia, não existe mais resquício nenhum dessa grande empresa que só entregava pedrada para a gente, tá ligado? Agora a gente só tem estes arco-ídes malditos, e aí cara, a BioWare parece que agora está com interesse de pegar os grandes clássicos de Dragon Age, os primeiros dos jogos, e fazer uma coleção remasterizada no nível aí do Mass Effect Legendary Edition, que mais uma vez, é um bundle interessante, só que veio censurado, principalmente no que diz respeito aí, a os corpítios sensuais de muitas personagens femininas ímpares que nós tivemos aí, certo, em Mass Effect, coitada da Miranda, cara, tinha uma bundinha tão sensacional que fizeram com ela, certo? Mas com certeza, Dragon Age também iria sofrer desse redesign para audiências modernas, certo gente? Bom, eu só espero ver aí cada vez mais os números mostrando o fracasso de The Veil Guard para a gente mostrar, cara, para a nossa querida indústria, que mano, vocês ficam com medo de receber boicote aí dos lacradores, sinalizando virtude para eles, só que o negócio é o seguinte, a partir do momento que você sinaliza virtude para os lacradores, você está virando as costas para o seu próprio público, entendeu? Resultado, quem lacra, não lucra, go woke, go broke, e agora a gente está vendo aí o belo fracasso retumbante de The Veil Guard. Mas eu quero saber de você, meu querido Nerdola, ó, não pode errar o pronome, senão você vai ter que fazer as flexão, certo? De qualquer forma, faça flexão porque você vai ficar gostosinho. Certo, gente? Tamo junto demais, não se esqueça então de deixar aquele like sensacional, se inscreva no canal, ativa o sininho, comente, compartilhe, um abraço para os nossos consagrados membros também, aos lendários, Wagner, Renato, Emir, Pedro e Supremos, Breno, André e Kleber. Tamo junto demais, galerinha, e eu vejo vocês em nosso próximo bate-papo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho